Oi Pico, você gostou do meu brinco? Olha aqui pra vocês... Tá, pronto. Por que você gostou do meu brinco? Você vai gostar do meu brinco que eu não vou bombar dentro da sua cara. Você vai gostar do meu brinco que eu não vou bombar dentro da sua cara, você vai gostar do meu brinco, eu vou atacar no brinco da sua cara. Eu vou atacar no brinco de sua cara, ok? Então, vamos apagar... e aí o o o o o Você tá fechando meu brinco, você tá fechando meu brinco sim Sou fechada, e fechada você é fechosa Ah, que eu tô amando, você é fechada sim Você vai comer meu brinco, você vai Ó, tomo, agora você vai pegar meu brinco Ok? Mas, ó, esqueceu de falar, você vai comer Tem de quando? Ah, cabelo Eu puxo todos os cabelos Eu puxo os cabelos, eu puxo os cabelos Eu puxo os cabelos Eu puxo os cabelos Eu puxo todos os cabelos E eu puxo os cabelos Eu puxo todos os cabelos Eu puxo todos os cabelos E eu não quero saber, nossa trucos até o sol no meu cabelo Ou você vai pegar meu cabelo Você vai pegar meu cabelo Não, não, não Não encostar meu cabelo Eu não quero ouvir você que? se eu gostar como meu cabelo solta o meu cabelo solta, 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 solta o meu cabelo solta o meu cabelo você parece uma menina, você sabe brincar no cabelo você só sabe brincar no cabelo hum é, e você? menina, menina, menina que só sabe brincar no cabelo, tiro no cabelo eu tiro uma rainha da mão é da sua cara então você me tirou do zero, da pessoa que você falou que brinca é feio Você é uma invejosa, você queria te comprar pra mim Ah, você quer que eu brinca pra você sim Porque eu quero te dar que eu vou comprar lá Você falou que queria ir igual a ofitetura Eu falei que só tinha um e eu peguei Depois você fica chorando com inveja Inveja, você é invejosa Eu vou arranhar sua cara Eu vou arranhar sua cara Você está vendo a mãe da minha unha? Eu arranho sua cara Não, você não me responde, amiga Você é minha amiga, mas eu estou com sua cara Ok Eu arranho toda sua cara Eu arranho agora, sabe? Eu arranho sua cara, olha aqui, eu estou ficando descapelada Olha o que você fez no meu cabelo Fica puxando no meu cabelo Eu vou arranhar sua cara E só que você arranhou mais Estou com a cara alinhada agora Ah, você falou que eu não gostei Não me abrigo, eu não gostei que você falou Não me abrigou Você queria sim Eu vou arranhar sua cara Eu vou arranhar sua cara Eu vou arranhar sua cara Eu não quero te sabe Eu sou sua amiga Eu quero arranhar sua boca Ok, eu vou dar na minha unha sua cara Eu vou dar na sua cara Ah, você gosta de apanhar? Ah, então eu vou dar na sua cara Você encosta? Você encosta de apanhar na cara? Costa? Ai, tu só vai banhar mais agora Toma um monte de tapa na sua casa Ó, você não é droga comigo, não Você não é droga comigo, não Porque você não valeu, você não valeu Eu sou mais velho que você Olha aqui, oh, oh, oh Eu vou tirar meus sapatos e botar minha sacada na sua casa Eu vou tirar meus sapatos e botar minha sacada na sua casa Tá mancado, tá mancado Você tá duvida Eu vou botar uma tomada na sua casa Amiga, você é minha amiga, mas eu vou tomar uma tomada na sua casa Mas eu vou tomar uma tomada na sua casa E eu só amo Você gostou dessa tomada na sua casa? Toma uma tomada na sua casa Toma uma tomada na sua casa Toma uma vez Eu não quero saber O cara não sabe Eu vou pegar meu brinco aqui O brinco que tá aqui na sua casa Eu vou colocar de novo Olha aqui Olha aqui, meu brinco quebrou Você quebrou meu brinco Você quebrou meu brinco, sua invejosa Ah, cala sua boca, eu não quero saber Eu vou rasgar sua roupa Só disso aqui Pronto Eu vou rasgar toda a sua roupa Ah, você tá rindo, tá aí, soltinha, soltinha Que soltinha, você tá na rua, soltinha Você tá passando vergonha Eu tirei a sua roupa Eu vou rasgar Eu vou rasgar toda a sua roupa Porque você não será mal respeito Eu não quero saber Eu não quero nem saber Olha aqui Eu vou rasgar a sua cara Eu vou rasgar a sua cara Você sabe o que é rasgar a sua cara Eu pego a sua cara Aqui, eu vou ser assim Mãe Rasgar toda a sua cara Ah, não quero nem saber Eu vou pegar meu brinco Eu vou embora Você vai me ver Só se você quiser Não se preocupe Eu sei porque você vai me ver Todo mundo aqui Que nem um brinco Desse Aqui Você vai fazer o que Todo mundo aqui Porque eu gosto Desse 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 E eu vou embora Eu não quero mais falar com você Não é Você não me rica Você não vai mais nada Eu não quero mais falar com você Beijo Tchau Beijo Tchau